Oi gente, hoje a gente vai fazer uma aquarela pra relaxar, tá bom? Então, bora! Eu peguei aqui alguns pincéis pra mostrar pra vocês a diferença entre um e outro quando a gente faz o exercício que eu quero fazer aqui pra relaxar, que são folhinhas, tá? Então vamos lá! Esse aqui, vamos pegar as cores que estão aqui na paleta mesmo, só pra fazer o teste, tá? Então, ó, esse aqui, a gente vem, abaixa, pressiona, sobe. Então dá esse tipo de, ó, de folhinha. Esse é um, é um Cotman Redondo número 6. Agora eu vou pegar um Rafael número 12, tá? Que é a imitação de pelo de esquilo, tá vendo? Olha, ele é um pouquinho diferente desse aqui. Vamos lá! Então eu vou molhar o pincel, eu venho aqui, pego um pouquinho de tinta e vou fazer o mesmo movimento. Ó, esse aqui é um papel sulfite, ó, pressiono e subo. É bem, ó, pressiono e subo. Parecido, né? Só que como ele é mais cheio, então a folha fica maior. Vamos pegar outro, ó, vou pegar esse aqui da 20, que é o número 9. Esse é pra aquarela mesmo, profissional, tá? Vamos lá! É, tem a ponta bem fininha, tá vendo? Ó, ele é, ele é gordinho aqui. Aqui ele emagrece, aqui ele é bem fininho. Mesma coisa, ó, eu venho, encosto, eu pressiono e eu subo, tá? Ó, mesma coisa. Ele dá uma folha um pouquinho mais robusta, tá? Mas eu tenho mais precisão pra terminar do que com esse aqui. Pouca coisa também, nada do outro mundo. Agora eu vou pegar esse aqui, ó, também é um Rafael número 2. Esse é mais gorducho, mesmo movimento, então eu venho, pressiono e subo. Pressiono e subo. Esse já é mais difícil, ó, de ter um controle, porque ele é gorducho, ó. Mas saiu. Ah, esse aqui, ó, pessoal, ele é diferente, tá vendo? Vamos ver que folhinha que dá pra fazer com ele. Vamos lá. Pressiono e subo. Pressiono e subo. É, ele é super gostoso de pintar, ele é preciso, mas ele não armazena tanta tinta que nem esses outros aqui. Mas ele é um pincel gostoso de trabalhar. E esse aqui da Keramique, que é aquele em diagonal, que eu posso molhar a pontinha dele com outra cor, ó. Daí, eu posso vir aqui, ponta, pressiono e subo. Ponta, pressiono e subo. Aí, eu fiz besteira aqui. Peraí. Não devia ter feito isso. Vamos de novo. Ó, molhei a pontinha. De verdade é, a gente faz e sobe, faz e sobe. E aí, lavo aqui o pincel, puxo a tinta. Se eu quiser, você põe um pouquinho mais da cor clara pra completar. Né? E o mais legal é pra pintar a pétala. Porque a pétala, você faz as duas cores, ó. Vamos lá. Uma pétala, por exemplo. Tá vendo? Você tem o movimento. E se eu tivesse colocado um pouquinho mais de cor aqui... Que bonito que é. Né? Ok. Então, eu vou escolher trabalhar com um deles. Ah, difícil aqui. Todos são bons. Mas a gente pode ir variando. Ah, e tem o fininho também. O fininho, ele... Dá pra fazer folhinhas, ó. Né? O cabinho, enfim. É fininho. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar... Ah... Vou pegar esse aqui. Começar a fazer com ele. Ótimo. Eu fiz, ó... Esse aqui... Outra coisa que é legal aqui falar... É que esse aqui é um papel... Arche. Tá? É um papel daquele que é 100% algodão. Vou mostrar pra vocês. É esse aqui. Tá? Aí, eu vou contar por que que eu tô usando esse papel aqui. Porque esse papel, ele tá muito antigo. Eu achei esse bloco no meio das minhas coisas. E... Falei... Ah... Deixa eu ver, né? E o que acontece? Ele não tá tendo mais a mesma performance de quando ele é novo. Então, como essa aquarela aqui, ela não exige que eu fique pintando várias camadas. É um negócio realmente pra relaxar. Eu vou usar esse papel. Aproveitar e usar esse papel. Porque a única coisa, assim, que não permaneceu, né? É que ele perdeu, na realidade, é aquela coisa do lifting. De você tirar. Mas as várias camadas, eu consigo com ele. Então, vamos lá. Ó. Começar aqui. Fazer um trabalho de folhinha. Colorido. A gente tá, agora, no outono. Então, eu vou usar aqui uns tons de verde amarrão usado. Eu fiz um leve traçado aqui com o lápis grafite aquarelado. E... É pra relaxar. Então, a gente começa... É pra relaxar. Então, a gente começa... A fazer as folhinhas. A fazer as folhinhas. Ó o que é esse papel. Ó. Ó o que é esse papel. Espero que dê pra vocês se sentirem. Ó. Espero que dê pra vocês se sentirem. Como que é. Ó. É uma coisa, assim. Parece que tá... É uma coisa, assim. Parece que tá... Pintando. 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 Tecido mesmo. Tecido mesmo. A cor fica incrível. A tonalidade. Mudando um pouquinho. A tonalidade. E... E relaxando. E... E relaxando. E pressiona. Impressiona. E volta. E volta. É bem, bem desestressante isso daqui. Num papel desse tipo. É impressionantemente diferente. É impressionantemente diferente. Porque o pigmento parece que obedece. Porque o pigmento parece que obedece. Tem uma conversa aqui muito séria com o pincel. Tem uma conversa aqui muito séria com o pincel. Evitar, pessoal. Esse tipo de trabalho. Eu sei que é pra relaxar. Não é pra pensar muito. Essa que é a proposta. Mas atente a composição. Mas atente a composição, tá? Não é legal fazer parzinho. Não é legal fazer parzinho, sabe? Fica feio. Fica parzinho, sabe? Fica esteticamente prejudicado. Então, uma composição mais harmônica é quando a gente não fica emparelhando muito as folhinhas. Porque eu digo assim, sai tudo igualzinho. Então, para o próximo ramo. Eu quero fazer aqui, ó. Eu quero fazer aqui. Tons diferentes. Diferentes. Muita água no pincel não dá certo, ó. É super... Ah, é uma delícia fazer isso. É super... Relaxante. Sem compromisso nenhum. Sem compromisso nenhum. Você pode ir diminuindo. Vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei um verde. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei um verde. Acrescentei marrom nele nessa aqui. Aqui, eu estou acrescentando... É uma mistura ali de... Azul. É uma mistura ali de... Sap Green. Nossa, eu fiz uma mistura com Sap Green. Com... Nossa, eu fiz uma mistura com Sap Green. Mas, pega as cores que você gosta. Mas, pega as cores que você gosta. Aproveita que isso pode ser um exercício para cor também. Aproveita que isso pode ser um exercício para cor também. Falei em relaxar, né? Fico falando... Relaxar. Mas, é um bom jeito de você relaxar aprendendo. Agora, eu vou ver que cor que eu vou esverdear aqui de novo. Pessoal pergunta muito a quantidade de tinta e água. E realmente, isso é uma coisa da prática. Aproveitem também para fazer essa distinção de quantidade de água e tinta no pincel. De água e tinta no pincel. Quando faz essas folhas porque... Aí você vê a diferença de tom. Olha que forte, que saturado e aqui eu fiz mais fraquinho. Olha que forte, que saturado e aqui eu fiz mais fraquinho. Minha ideia é fazer mais fraquinho. Mais fraquinho, vamos falar como aquarelista, vamos fazer isso. E se diluindo, ficando com maior transparência, menos opacidade. Olha esse papel, mesmo velho, eu vou falar, é uma coisa do outro mundo. Muito, muito, muito bom. E é isso pessoal. Você vai fazendo as folhinhas. Aí depois que você fizer as folhinhas, se você quiser fazer um reforço aqui. Nelas. Um negócio que fica super legal. Um negócio que fica super legal. Mas também... Não é necessário. Você só coloca... Não é necessário. Você só coloca... Você pode colocar... Como vai estar seco. Um pouquinho de tinta. Você pode colocar um pouquinho de tinta. E depois com o pincel apenas úmido. Espalhar... Espalhar... Essa tinta que a gente coloca aqui, ó. Essa tinta que a gente coloca aqui, ó. Pode ficar bonito. Tá vendo? Eu posso fazer isso... Ou não. Ou tudo. Ou continua desenhando suas folhinhas. Ou não. Ou continua desenhando suas folhinhas. Eu acho super bonitinho. Isso aqui pode ser um trabalho... Bem, bem, bem relaxante. Feito. Bem, bem, bem relaxante. Feito. Com qualquer papel. Às vezes uma aquarela que você estragou. Com qualquer papel. Às vezes uma aquarela que você estragou. Que estragou. Que estragou. Entre aspas, né? Porque estragar é meio forte. Mas assim... Um trabalho que você não gostou. Um trabalho que você não gostou. Pega o lado avesso do papel. Pega o lado avesso do papel. E brinca um pouquinho com... E brinca um pouquinho com... Com essas folhinhas. É super gostoso. Porque... Sem compromisso. É super gostoso. Porque... Sem compromisso. Vai brincando com a cor. Vai brincando com a cor. Bem, bem desestressante. A parela já é desestressante. A parela já é desestressante. Quando você faz um trabalho desse assim. Sem o menor compromisso. Sem o menor compromisso. É mais ainda, né? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam esse trabalho. Realmente para relaxar. Se desestressar, tá? Se vocês gostaram aí. Deixa seu like. Comentários, dúvidas, sugestões aqui na página. Pode deixar. Vou ter o maior prazer em responder e atender. E se quiser ser notificado. Lembra de deixar um clique aí no sininho. Que a gente avisa dos próximos vídeos, tá bom? Que vocês nos esqueçam. Super obrigada. E até o próximo. Espero. Tchau. 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 Tchau.